Pronto, nós temos aqui o DR, temos aqui um disjuntor para alimentar um circuito de iluminação. Temos aqui um interruptor simples, com dois parafusos. Temos também aqui uma lâmpada com um receptáculo, onde vai chegar aqui o retorno e o neutro. Vou te mostrar a ligação deste circuito. Você vem aqui, percebe que este barramento de neutro já está chegando aqui o neutro, e eu puxei para alimentar aqui o DR, tem fase e neutro. Chegando aqui na entrada do DR, vai sair aqui a fase. Pronto, nós vamos fazer agora um circuito de iluminação. Temos aqui o DR, o disjuntor monopolar, curva B. Temos aqui um interruptor simples, liga e desliga, liga e desliga. Temos aqui uma lâmpada com um receptáculo, onde vai chegar o retorno e vai chegar o neutro. Vai entrar aqui a alimentação, fase e neutro, como você já está vendo, já está alimentando. Aqui eu tenho um barramento de neutro, está chegando aqui o neutro e eu estou distribuindo para o DR. O DR vai, a fase, passar para o disjuntor. Do disjuntor, ele vai entrar no interruptor, a fase, no interruptor, e vai sair retorno para o receptáculo. E o neutro, ele vai direto, saindo aqui do DR. Vou te mostrar agora a parte da ligação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pronto, terminamos aqui de fazer a montagem. Agora eu vou te mostrar ele funcionando. Vou aqui ligar o DR que já está ligado. O disjuntor está ligado. Agora é só ligar e desligar. Lembrando que no circuito de iluminação, mesmo que não necessite utilizar o terra, mas por norma é necessário você levar. Porque há luminárias hoje em dia que necessitam de o terra, de utilização do terra, por ter alguma parte metálica nele. Entende? Então, disjuntor, tem aqui o disjuntor, certo? Serve para proteger contra o circuito sobre a corrente. Temos aqui o DR que é para fuga de corrente, um interruptor simples, receptáculo e lâmpada. E aqui acabou o nosso circuito. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.